e boa tarde os amigos aí é olha aí galera acabei de terminar outro e vem sozinho né eu tava montando ele ficou parecido com aquele lá né aquele lá que eu montei esse aqui eu montei do zero né fiz a pra que tudo seno e dá onda pura né ficou aí assim ó aí a ventilação do lado que aqui nem outro né se eu não me engano não ativou não ainda a a ventilação ficou que nem aquele no caso esse aqui ficou com três ventilação esse aqui vai soprar né e o outro vai é tirar a temperatura tá aí tá tocando a geladeira já tá ligado vou ver se vocês escutam ela funcionando deixa eu ver eu tá aqui tá vendo aí se deu pra vocês escutar mas deu partida na geladeira sossegado o cabo aqui é fino galera aí por isso que às vezes tem umas perdas aí o cabo aqui esse cabo aqui é os que vem o invençou né aqui se for é oito milímetro eu acho aqui sempre para negócio de 12 volts sempre é bom usar cabo grosso mal não tem mas é isso mesmo mas tá valendo pronto aqui atenção da bateria 3.7 né tensão aqui ó 213 volts e vamos ver a forma de onda e a forma de onda galera e aí galera perfeito 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 tá vendo que onda linda olha aí tá melhor do que da concessionária viu agora agora eu vou ligar aqui pra vocês ver também eu vou ligar aqui ó essas menininha aqui ó vou ligar de um em uma você vê ó já tá ligado lá vocês veem aqui ó tá ligado já três nela aqui três lâmpadas de led a geladeira né vou ligar mais aqui ó liguei a outra ali né e forma de onda perfeito agora vamos para aquela menininha ali vamos ver ali deixa eu coisar o computador aqui deixa eu ver aqui galera pra vocês aqui vamos ver aqui quanto tá quantos watts né olha aí ó tá aí consumindo aí 92 watts né agora eu vou ligar aquelas menininha vamos ver o que vai acontecer se ele vai suportar ou não vai primeiro vou ligar a tv vamos ligar logo a tv a tv também tá nele aqui ó essa tomada aqui essa tomada que tá vindo aqui tá vindo junto com a geladeira né se vocês verem vai pra extensão aqui ó olha lá verdinho tá aqui ó tá vendo aí aqui não tá a tv detalhe essa tv aqui ela é de lcd ou seja come bastante energia essa janela de lcd vamos tá ligando pra nós ver né se ele vai suportar aí a geladeira tá trabalhando tá tudo isso aí vamos lá ver liguei vamos ver né ó olha aí galera não é que o danado funcionou a geladeira ali tá ligada ficou pequenininho mas ficou meio robusto viu olha aí ó ligou sossegado tá né e é aquilo que eu falei né tem que ter também bateria né no caso aqui eu tô usando só uma a fiação aqui é é fina né tenho só uma bateria ali 12V de 115V as outras ali é o sistema 24V que o meu sistema é dois sistemas aqui eu uso 24V 12V né tá aí vamos ver a forma de onda olha tá vendo aí não distorceu nada cara agora eu vou tá desligando a TV né tá desligando aqui a TV tá aí ó tá o cana geladeira vamos ver deixa eu ver sossegado aí ó sossegado aí tá o cana geladeira viu agora vamos ligar essas menininhas aqui ó quero essas menininhas aqui ó vamos lá ó essa tomada aqui ó vem de lá aí ó liguei uma forma de onda perfeita né vamos ver lá aí galera consumo aumentou aí pra 180 e poucos watts geladeira ali trabalhando tá dando pra escutar daqui vamos ligar outra vamos ligar mais outra essas menininhas aqui vocês sabem que são das antigas né essa danada aqui vocês sabem que isso aqui era o rodizeiro isso era uma desgraça pra comer energia aí ó liguei a outra ó duas lâmpadas aí funcionando né vamos ver forma de onda aí ó perfeita forma de onda né e vamos ver lá quanto aumentou o consumo aí galera já aumentou pra 230 e poucos watts e a geladeira aqui trabalhando né trabalhando vamos ver aqui aí ó o cabo já tá querendo aquecer aí quando aquece vocês sabem que tem perda né vamos ver aqui atenção na bateria 12.2 é 200 200 volts ali e assim vai aí vou fazer o adesivo pra ele nominho vermelho deixa eu desligar aqui essas menininhas né já foi feito os testes com um invençãozinho desse aqui galera já tá de bom tamanho entendeu pra manter ali a sua tvzinha ligada né sua tvzinha ligada sua desligar as lâmpadas aqui que não tem liguei aquelas de ali deixa aquela ligada que é o que eu tô deixa eu desligar aquela outra ali aí aí tá tudo isso ligado aí mas é isso aí galera olha o invençãozinho ficou bacana aí eu tô fazendo aqui o adesivo dele né vou fazer aqui tô precisando fazer com o nominho vermelho ali que vai combinar fiz até o desenho aqui mas a minha impressora tá minha impressora tá é só preta aí não tô mas vai ficar assim mais ou menos eu coloquei esses watts aqui porque eu coloquei esse valor aqui porque é o valor dos mosfets né é o valor dos mosfets o valor dos mosfets ele tá com essa potência aqui mas o o transformador que tá ali por a enrolação ser um pouco fina a fiação aí não dá isso aqui né mas tá de bom tamanho aí com um invençãozinho bom e bem bacana aqui se eu apertar aqui aqui galera olha aí ele fica trocando o displayzinho vou apertar aqui pronto ele vai ficar trocando deixa eu ver olha aí fica trocando automaticamente olha aí tensão da bateria olha aí tensão de saída né 214 volts e os watts de consumo ficou um invençãozinho aí bacana agora pesado que você sabe que esse bicho aí o transformador de ferro é meio pesado né aí tá pesado mesmo aquele dali nem fala aquele ali que tem um transformador monstro esse aqui tem um transformadorzinho mais ou menos com meio monstro também mas é isso aí galera vocês veem aí o invençãozinho tá aí funcionando de boa depois vou só fazer umas melhorias nele né colocar aí um sistemazinho aí proteção sobre 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 tensão né sobre tensão sub tensão e assim vai vou ver o que é que eu faço em compensação esses bichos que já trabalham com a EGS ele já tem a proteção quando você bota um negócio que ou o transformador não aguenta ou ele não aguenta mais a bateria por exemplo a EGS já desliga aí fica tentando ligar de 5 a 5 segundos se eu não me engano aí quando ela vê que não consegue ela desliga né vocês veem se eu trabalho com a EGS aí o bom é isso vamos ver mais uma vez a forma de onda olha aí perfeito tá vendo vou falar pra vocês tá melhor do que da concessionária eu vou botar na concessionária aqui e vocês vão ver a forma de onda da concessionária esse aqui é que tá vindo de lá do Invençu vou botar na concessionária essa tomada aqui é que vem lá da concessionária vou tirar aqui vou tirar aqui pronto pronto é que eu tô medindo a forma de onda se vocês veem lá olha saiu a forma de onda vamos pro lugar aqui na concessionária aí galera se vocês veem ó da concessionária ela não tá bem perfeita aqui ó tem esse tá vendo aqui esse defeito aqui ó aqui tá meio quadradinho e embaixo também não tá que nem do Invençu bem mais redondinho né e é isso aí galera isso aí pra mostrar pra vocês aí o funcionamento do Invençu aí caseiro né mas que tá de bom tamanho ficou aí bacana usei aí do Invençu Chang o displayzinho né usei o display usei os conectores usei umas coisinhas também dentro do Invençu Chang usei o ventilador e deu pra recuperar né porque aquele menininho que nem eu falei que eu comprei queimou e não deu pra recuperar porque não achei componente pra ele mas é isso aí os amigos aí gostaram aí do vídeo aí deixa um like valeu